Existem algumas coisas que a gente faz, algumas coisas que estão tão dentro da gente que muitas vezes a gente nem se pergunta se aquilo de fato é o melhor a se fazer. A gente muitas vezes está acostumado a fazer aquilo, vai na rotina do dia a dia e isso já virou um hábito dentro da gente que muitas vezes é óbvio que não é a melhor solução mas como a gente vai levando, a gente nunca para para pensar. O óbvio precisa ser dito de vez em quando. Então eu separei aqui sete coisas que você provavelmente faz ou já fez alguma vez na vida e isso joga seu dinheiro no lixo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre elas e provavelmente você já fez pelo menos uma delas fica comigo até o final que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stort, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e para a gente começar com o pé direito uma coisa que muito provavelmente todos já fizeram é compras parceladas. Ah, mas é claro que eu já fiz uma compra parcelada. A loja me falou que era 12 vezes sem juros. Vamos lá. Existe uma coisa que chama custo do dinheiro no tempo. E o que eu quero dizer com isso, né? Ao longo do tempo o dinheiro tem algum custo. 100 reais hoje não é a mesma coisa que 100 reais ano que vem, porque a gente tem inflação, a gente poderia investir esse dinheiro, enfim. O custo do dinheiro no tempo existe. Então todas as vezes que alguém te falar que você pode comprar alguma coisa em 12 vezes sem juros pode ter certeza que não é sem juros. E se ela insistir falando que é sem juros, pode perguntar se a vista tem desconto, porque provavelmente a vista vai ter desconto. Ou seja, se a vista tem desconto e parcelado é mais caro, significa que tem um juros embutido ali e eles só não querem te falar. E o problema é que a maioria das pessoas, elas não compram as coisas só quando elas têm dinheiro para pagar. Na verdade, elas preferem comprar alguma coisa quando elas não têm dinheiro para pagar e se tiver uma parcela que cabe ali no orçamento, está tudo bem. Só que muitas vezes essa parcela que cabe no orçamento é uma parcela que tem um juros de 2%, 3% ao mês e normalmente a vista teria um desconto ainda maior também. Ou seja, como as lojas sabem disso, sabem desse emocional, desse pensamento das pessoas, elas só colocam um jeito bonitinho para te convencer e deixar bonitinho ali para você achar que você está fazendo um ótimo negócio e não está pagando juros. Mas na verdade, a vista teria um desconto. Então a dica é não caia nessa furada, não coloque os juros compostos contra você. Evite pagar juros sempre que possível e se não tiver o dinheiro para comprar aquilo que você precisa comprar, não compre. Espere conseguir esse dinheiro. Vai investindo mês a mês. Na hora que você juntou aquele dinheiro que você tem agora para comprar, aí você vai lá e compra. Só que aí sempre vai ter aquele discurso também. Ah, mas era uma emergência. Eu tinha que comprar aquilo. Se é uma emergência, pega sua reserva de emergência e paga à vista. Ah, não tem uma reserva de emergência? Então veja esse vídeo que está aqui na descrição também para você entender um pouquinho melhor do porquê que você tem que ter uma reserva de emergência e como fazer uma reserva de emergência justamente para você utilizar nesses casos. No momento que você não tem dinheiro, mas tem alguma emergência e precisa pagar, para você não pagar mais caro do que pagaria, você precisa ter uma reserva de emergência para evitar e ter essa segurança maior nesses momentos. Beleza? A segunda coisa que muita gente não faz e isso está deixando muito dinheiro na mesa é não investir o seu próprio dinheiro. Porque quando você não investe o seu dinheiro, você está praticamente queimando dinheiro com a inflação. Como que funciona isso? O seu dinheiro está lá na conta corrente parado. Você tem R$10 mil parado na conta corrente. Só que de um ano para o outro, o preço das coisas que você compra, o seu custo de vida aumenta. Então o arroz vai aumentar, o feijão vai aumentar, a carne vai aumentar, a gasolina vai aumentar, enfim. Tudo que você compra vai aumentar e é isso que a gente chama de inflação. É o aumento do preço das coisas. Só que se as coisas estão ficando mais caras e a sua renda não aumentou e o seu patrimônio não aumentou na mesma proporção que esse aumento de preço, o que está acontecendo é que você está ficando mais pobre ao longo do tempo. Então por mais que na sua conta você tenha o mesmo valor ali, você não tem tanto dinheiro quanto você tinha um tempo atrás justamente porque você perdeu o poder de compra. De nada adianta você ter R$1 mil, sendo que esses R$1 mil não compram nada. E aqui a gente tem uma coisa muito importante para falar também. Se você quer entender melhor como investir bem o seu dinheiro, como de fato conseguir investir para receber renda passiva, ganhar dinheiro acima da inflação no longo prazo, fazer bons investimentos com o potencial de multiplicar muito o seu patrimônio, no dia 10, 11, 12 de maio eu vou fazer três lives gratuitas aqui no YouTube, vai chamar Desafio 100% Investidor, que eu vou te ensinar justamente isso, como começar a receber renda passiva e como selecionar as ações com maior potencial de crescimento no longo prazo para você enriquecer na Bolsa de Valores. Se você tem interesse em participar, é gratuito, clica no link aqui da descrição para saber mais informações e também fazer o seu cadastro e receber todas as informações, beleza? A terceira coisa que muita gente faz, e isso joga de fato dinheiro no lixo, é usar os juros do cheque especial e os juros rotativos do cartão. Saiba que esses são alguns dos maiores juros do mundo, e não é do Brasil não, é do mundo mesmo, e eu não estou exagerando. Muitas vezes, por exemplo, faz mais sentido você pegar um empréstimo para pagar a fatura do cartão ou simplesmente não entrar no cheque especial, porque os juros são menores do que nesse caso, né? Então, quanto menor os juros que você puder pagar, melhor. Então, para evitar pagar esses juros astronômicos absurdos que são o cheque especial ou a fatura do cartão, você pode pegar alguns juros que sejam mais baixos para, pelo menos, minimizar aquele problema que você teria. Mas cá entre nós, faz muito mais sentido você ter um planejamento financeiro adequado, estruturar uma reserva de emergência, ter esse planejamento para, caso você tenha alguma emergência, você consiga, de fato, pagar aquela emergência à vista, consiga pagar a fatura do cartão para evitar pagar esses juros também, né? Nunca use juros compostos contra você, usa sempre a seu favor. Em outras palavras, não entre no cheque especial ou pague sua fatura do cartão sempre em dia. A quarta coisa que você faz e joga seu dinheiro no lixo muitas vezes sem nem saber é achar que casa e carro são investimentos. Só que aqui a gente vai cair nos conceitos de ativo e passivo. E sendo bem breve aqui, ativo é tudo aquilo que coloca mais dinheiro no seu bolso, enquanto passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, um investimento, um CDB, um título público, uma ação, são aqueles investimentos que ao longo do tempo vão gerar caixa e vão colocar mais dinheiro no seu bolso, enquanto uma casa, um carro ou algum outro tipo de bem que deprecia ao longo do tempo ou simplesmente tem gastos recorrentes por conta dele, eles são passivos. Então, por exemplo, se você comprou um carro, você vai ter que pagar gasolina, vai ter que pagar seguro, vai ter que pagar manutenção, vai ter que pagar uma série de outras coisas, impostos, enfim, que essas coisas estão tirando cada vez mais dinheiro do seu bolso, sem contar a depreciação do carro. O carro vai perdendo valor ao longo do tempo. Então, ele não é uma coisa que você está comprando que é um bem, que é um investimento. Na verdade, aquilo é um passivo e isso só vai tirar mais dinheiro do seu bolso. Então, tem essa diferença muito clara na sua mente. E não tem problema nenhum você comprar passivos, coisas que vão tirar dinheiro do seu bolso. Mas sempre que você for comprar algum passivo, sempre tenha ativos que gerem uma renda suficiente para arcar com os custos desse passivo. A quinta coisa que nós vamos falar no vídeo de hoje é comprar produtos na promoção. Isso pode parecer contraintuitivo. E a questão é, não compre um produto só porque ele está na promoção. O nosso instinto consumista, ele faz a gente querer comprar aquilo com a sensação de que se a gente não comprar, a gente está perdendo uma oportunidade enorme. Ah, mas é claro que eu estou perdendo uma oportunidade enorme. Vai que eu volto aqui no shopping semana que vem e esse produto não está mais na promoção. E também isso está muito associado com aquela sensação de ganhar em cima da perda dos outros, sabe? Porque se eu estou comprando algum produto com 40% de desconto, inconscientemente a gente pensa que a gente está ganhando 40% e a loja está perdendo esses 40%. Só que isso não é negativo para as lojas, elas se beneficiam disso e elas usam essa estratégia a seu favor. E nunca se esqueça que se você não precisa daquele item, não tem aquela necessidade ou simplesmente não tem dinheiro para comprar, aproveitar esse desconto não é uma oportunidade de você gastar 40% a menos do que você gastaria. Na verdade, essa é uma oportunidade de você gastar 60% a mais do que você gastaria. E aí quem ganha nessa situação é a loja que ganhou 60% do valor de um produto que ela não ganharia caso você não tivesse feito aquela compra porque não tinha um desconto. Afinal, você nem precisava do produto, né? A sexta coisa que você faz e joga seu dinheiro no lixo é não investir em conhecimento. Porque pensa uma coisa, a quantidade de dinheiro que você consegue armazenar, ela é proporcional ao conhecimento que você tem, principalmente conhecimento de educação financeira. E não é à toa que muitas vezes a gente está cansado de ver na notícia, no jornal, que ganhador do BBB, ganhador da Mega Sena, perdeu todo o dinheiro que tinha ganhado. Perdeu mais de um milhão ou perdeu não sei quantos milhões da Mega Sena porque gastou tudo. Comprou casa, comprou carro, comprou lanchas, comprou tudo que podia comprar e não tem mais o dinheiro. É por isso que não é sobre o quanto você ganha, e sim sobre o quanto você gasta e o que você faz com esse dinheiro também que você não gastou. A sétima e última coisa que nós vamos falar nesse vídeo aqui, mas antes, se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui embaixo e me conta se você fez algum desses outros itens que eu falei até aqui. Deixa aqui nos comentários quais você já fez que eu quero saber. A sétima coisa então é você aproveitar combos ou upgrades, upsells em complementos. Por exemplo, sabe quando você vai ali no McDonald's e compra o hambúrguer e tem lá a batata pequena, média e grande, você vai lá e compra a pequena. A moça fala, quer pegar a média só por R$1 a mais? Nem sei se é por R$1 a mais, tem anos que eu não vou no McDonald's. Mas o fato é, muitas vezes as empresas colocam uma estratégia de três preços, no pequeno, médio e grande. Eles fazem de uma forma que o grande e o pequeno parecem caro perto do médio. Por exemplo, coloca a diferença do preço entre o pequeno e o médio, uma diferença muito pequena, porque você ia comprar o pequeno. Mas por R$1 a mais, vou comprar o médio, que é um pouco maior. Então, se você tinha um pedido, por exemplo, de R$20 e agora você vai aumentar esse R$1 em cima dessa nova batata um pouco maior, o que está acontecendo aqui? Você nem ia precisar daquela batata mesmo, você ia ficar satisfeito com uma batata pequena. Só que o McDonald's ou qualquer outra empresa acabou de aumentar o seu ticket médio em 5%. Aumentou R$1 para uma compra que seria de R$20, então agora é R$21. Ou seja, isso é 5% a mais. Se ela faz isso recorrentemente com todos os seus clientes, ela aumenta o seu faturamento em 5%, um faturamento que não iria existir. Então, isso é uma estratégia de marketing muito interessante, que muitas vezes a gente beleza, quer comprar uma batata grande? Compra. É aquilo que vai te satisfazer? Beleza, compra lá tranquilo. Mas se você ia comprar uma pequena, se você fica satisfeito com uma pequena e vai pegar a média só porque é R$1 mais caro e vale a pena você comprar, porque vai comprar mais comida só por R$1 a mais, não faz sentido. Você está gastando um dinheiro que você não gastaria e isso é ótimo para a empresa e para o seu bolso, não é. É óbvio que no longo prazo, assim, você gastar R$1 a mais no McDonald's, não é isso que vai te enriquecer. Você não vai começar a ganhar mais dinheiro e começar a acumular mais patrimônio porque você está economizando R$1. Mas essa estratégia faz sentido, principalmente quando a gente está fazendo algumas compras um pouco maiores. Enfim, tem várias situações que a gente pode aplicar isso muito bem e eu usei o exemplo do McDonald's só para facilitar, só para ilustrar esse exemplo aqui. Beleza? Fechou então? Não se esquece de se inscrever no Desafio 100% Investidor, muito conteúdo de graça para você e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e bora enriquecer.